Muito bem, muito bem, muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Você está ouvindo o Podcafé, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, é o Mr. Anderson, e hoje eu tenho para dizer que a minha lembrança de trabalhar fisicamente é remota. Aqui é Guilherme Gomes, diretor de New Sales da Acess Software, já fazem 12 meses e eu sigo em home office. Aqui é Diogo Junqueira, VP de Vendas e Marques da Acess Software, no meu caso já faz 10 anos que eu continuo no home office. Eu sou o Kleber Prado, mais uma vez participando do Podcafé da TI, com essa galerinha fera aí da Acess Software, falar um pouco sobre esses desafios de trabalhar em casa. No meu caso, ainda compartilhando a internet com dois filhos fazendo aula. Caramba! Não, e o Torrent, né, e o Stream. É, quando eles estão fazendo aula, tá bom, o meu de vez em quando eu vou lá embaixo e tá jogando, cara, no meio da aula, que é isso, mas não, tem na minha, tem na minha. Tem na minha de curar autoinformática, pá. Não, educação física, pô, tá jogando FIFA. É, mais ou menos isso, entendeu? Quando eles estão na aula, cara, você tem que agradecer. Falei, ufa! Poderia ser pior. No quarto do meu filho, de vez em quando, abre a porta pra ver, tá tudo bem aí, alt-tab, só vê o alt-tab lá mudando do YouTube pra o time. É, eu ranquei até o tab do teclado do meu filho, entendeu? Foi a solução. Não tá usando para mais nada mesmo. Mas, pô, serve pra nada, entendeu? Tá usando jeito de errado. Acho que chegou convenientemente a hora de um novo balanço, né, porque já temos aí mais de um ano de home office, né, as coisas que eram aceitáveis no início, né, já não são tão aceitáveis agora, né, não necessariamente vai... Pô, já passou um ano tentando resolver esse cachorro que tá latindo aí, não, cara, assim, tem coisas que já não estão mais do mesmo jeito, né, já não existe mais aquela tolerância toda, já se espera mais um espaço mais profissional, mas será que dá, será que não dá? Nem todo mundo tá preparado ainda e vamos tratar sobre isso hoje. A sensação que eu tenho é que a gente estava, sei lá, estamos há 12 meses de pandemia aí, né, foi declarado em março, ano passado, estamos aqui em abril, e a sensação que eu tenho é que pouca coisa mudou, né, não sei se porque a gente teve uma sensação de que ia voltar e de repente andou pra trás e na maioria dos estados aí muita gente de lockdown, muitas empresas tendo que trabalhar de casa novamente, e as dificuldades começam a ser a mesma. A diferença é que antes lá era tudo novidade, né, como o Anderson falou agora, já não é mais engraçado aqueles erros, aquelas coisas que aconteciam antigamente. E aí vem aquela velha pergunta, né, como é que as empresas estão lidando com a pandemia que não é mais uma pandemia de três meses, seis meses, muita gente lá atrás previa, não, segundo semestre ela tá tudo bem, não, ano que vem é certeza, todo mundo esperava a virada do ano aí como se fosse milagrosamente resolver as coisas, e agora a gente sabe que tem vacina e somente com a vacina, todo mundo vacinado aí, as coisas podem voltar a um novo normal realmente, porque eu acho que como era não vai ser, né, né, Kleber? É, é isso mesmo, e assim, eu fico preocupado se mesmo com a vacina a gente não volte ao normal, porque a gente tem visto casos aí de pessoas que ficaram doentes, teoricamente criaram a imunidade naturalmente e ficaram doentes de novo. Será que a vacina que é artificial vai dar essa segurança? Também não há garantia sobre isso. Vamos nem falar disso, pelo amor de Deus, vamos manter a positividade aqui, vamos falar de coisa boa, vamos falar de Hansel, entendeu? Vamos falar de difícil, mas pelo amor de Deus, vamos deixar essas coisas ruins de lado. Mas querendo ou não, é uma realidade que pode acontecer, né? Exatamente, pode ser que esse prazo seja ainda maior, pode ser que a gente acabe ainda ficando mais tempo dedicado ao trabalho dentro de casa, né? Eu acho que, inclusive, muita empresa vai acabar aderindo, né, é uma modalidade que vai, eu conheço empresas aí que fecharam e que não vão abrir, vão trabalhar só de casa, o escritório físico deixou de ser um escritório físico, agora eles têm um escritório ali somente, vamos dizer, contábil, né, aquele que pra emitir nota, etc, receber correspondência, mas ninguém volta, eu tô falando de empresa de 100, 200, 300 colaboradores, empresas grandes, entendeu? É assim, né, a gente tem, acho que a pandemia veio como um gatilho aí pra, um despertador, né, pra esse gigante adormecido que é o home office, né, que a gente já sabe que em grandes empresas que tem uma cultura diferente, isso já era comum, minha irmã trabalha na Dell e foi contratada pra trabalhar em home office, então, ok, grandes empresas já tinham essa cultura, mas aqui no Brasil, de um modo geral, ainda tá, assim, ninguém queria colocar porque tem, existe aquela cultura de controle do trabalhador, né, do funcionário, eu sei a hora que ele tá batendo o ponto, eu sei a hora que ele tá saindo pra almoçar, eu sei a hora que ele tá saindo do, né, terminando o expediente, então, tinha aquele controle e que no home office ninguém sabia como ia ser, né, então, ficou, é, houve a necessidade de todo mundo se adaptar até essa cultura do trabalhista aí. É assim, é, muda a forma de você medir o trabalho, porque a gente, você media por tempo, então, aquele cara tem que tá trabalhando pra mim ali, durante as oito horas, no home office, isso não é tão o principal, você tem que medir a produtividade do teu funcionário, se o cara acorda uma horinha mais tarde, mas o cara rende muito mais, é, é, é válido, entendeu, você tem que medir a produtividade do teu funcionário e em home office, pra gente aqui da CSoftware, é algo fenomenal, a gente rende muito mais, assim. É, Gomes, mas eu vou te dizer uma coisa, tá, essa maturidade que a gente já tem aqui, vem de uma construção aí do jogo de mais de dez anos, que empresas novas não tem, então, a pessoa tá meio desesperada, a galera botando aquele... É, e fica mesmo, eu ia até contar uma história. É, todo esse sistema de contato é possível. Março do ano passado, cara, assim que começou essa história, eu participo de alguns grupos aqui, com executivos de TI, com fornecedores, colegas de trabalho, de evento, e o que eu recebi de mensagem, de gente perguntando no grupo, que eu vi de mensagem, na verdade, de gente perguntando, ó, alguém conhece o sistema de controle de ponto remoto? Qual o melhor sistema de controle? Cara, choveu esse tipo de mensagem. E eu sempre olhando aqui, eu falo, gente, isso é tão retrógrado, o sistema de ponto remoto, o que que vai adiantar? O cara vai lá, pum, logo ficou ponto remoto e vai fazer outra coisa, vestir Netflix, entendeu? Não faz o menor sentido. A maneira de medir um trabalhador remoto tem que mudar, a visão tem que mudar. Aquela visão que o cara vai trabalhar das 8h às 6h, ou das 9h às 6h em São Paulo, por exemplo, é ser fundamento. Então, assim, o gestor tinha que estabelecer ali, na verdade, uma meta de produtividade, né? E aí, ter KPI para isso, né? Ter KPI para essas métricas é o que muita gente não tinha. Eles eram acostumados, eu conheço grandes empresas, empresas gigantes, que o pessoal ia lá, batia ponto, ficava o dia inteiro lá conversando no café, cara, quem trabalhava era o terceiro. Empresas grandes, quem já prestou serviço em empresas grandes, milhares de funcionários sabe que é assim que funciona. E que que adianta isso, né? O cara tá trabalhando, ele tava aqui, bateu ponto, né? Então, quando a chave virou, cara, as coisas mudaram. E aí que fica aquela questão de mudança de visão que o Anderson comentou, de mudança de parâmetro de avaliar se algo tá funcionando ou não. Se o antigo não serve mais, é só pra inglês ver realmente, entendeu? É, já não funcionava. E assim, essa questão do ponto, além de ter uma falsa impressão de controle, né? Ainda tem a tal da questão legal, né, que você precisa ter a folha de ponto assinada pelo funcionário pra pagar a folha de pagamento. Tem esse, tem isso também, que a própria CLT tem que tá, os processos trabalhistas aí tem que considerar essa nova realidade, né? E não sei como isso vai ser ainda, que a gente provavelmente vai enfrentar isso daí pra frente. Eu escutei, não, mas eu escutei algumas lives do amigo nosso, doutor Rafael Lara Martins, que é lá da Lara Martins de advogada, especialista em direito de trabalho. E já tem normativas específicas pro teletrabalho, onde não exigem esse tipo de controle de ponto, entendeu? Onde você pode usar outros parâmetros aí pra estabelecer essa questão de trabalho. Então, o judiciário, as leis, vem mudando, assim, até na frequência, tinha dia que em quatro, cinco dias mudava a lei, quatro, cinco vezes por causa de questões pra tentar adaptar a nova realidade. Então, nisso aí a gente não pode negar, tem tido avanços, né, muita coisa avançou. Mas o fato é que a tendência das pessoas é de digitalizar o processo analógico, né? Eles querem sempre criar uma versão digital daquilo que é analógico e é sempre terrível, é sempre péssimo. É isso aí, agora eu trazendo pra pandemia, pro momento de home office, é trazer o processo, que às vezes é digital, às vezes é ponto eletrônico, mas lá na empresa, o processo inloco pro processo home office. No meio de tanta notícia difícil, hoje temos a oportunidade de entrevistar Chuck Norland, que ficou conhecido no mundo inteiro como O Náufrago. Chuck, nesse momento de tanta dificuldade, qual mensagem você tem pra deixar pra sociedade brasileira? Eu quero voltar pra ilha! Pra ilha! Então, Kleber, conta pra gente aí, você que tá de frente com a galera também, o que você tem percebido aí das empresas, como é que elas estão lidando com isso agora? No começo houve uma euforia aí de todo mundo, quando começou realmente aquela coisa de vamos fechar, vamos fechar, tem que colocar as pessoas em casa. A gente foi bom no princípio, porque a primeira solução é conexão segura, todo mundo com servidorzinho lá dentro do escritório, dentro do data center deles e tal, conexão segura. Então, vamos colocar VPN e aí saímos alugando o firewall pra todo mundo, colocando VPN com IPS, anti-malware, tudo de segurança que você pode imaginar pra que ele tivesse uma conexão segura dentro do ambiente. Mas tem muito mais do que isso, né? A gente ouve falar por aí, no tal do kit COVID, o kit home office, onde as empresas pensam, até tem umas postagens bonitas que você vê no LinkedIn, né? Ah, que orgulho trabalhar nessa empresa que mandou pra mim o meu kit com a cadeira, o notebook, o microfone. Oi, Diogo, tô esperando a cadeira, cara. A almofadinha, né, pra sentar na almofadinha lá, encosto de cabeça, mesa e tudo aquilo, né? Isso aí, Kleber, é um grande diferencial, porque normalmente o chefe não manda sentar na almofada, né? É, pois é. Pois é, pois é. Mas, na realidade, assim, quantas empresas no Brasil têm condições de oferecer um kit desses, né? A realidade do home office, ela é pra todo o Brasil, pra o mundo todo, não é só pra todo o Brasil, mas é uma realidade pro mundo todo, pra empresas de todos os tamanhos, né? E de todos os portes aí, todo tipo de funcionário também, você tem, eu tava assistindo na TV outro dia, o menino falou assim, ó, não consigo trabalhar porque a minha internet em casa não é boa. E a gente teve um exemplo aqui, a minha, até que é mais ou menos, mas hoje aqui no meio da gravação deu uma pipocada aí, né? É, precisa sair e voltar de novo. Joga uma corda pra ver se o Kleber não cai, é. Então, é uma realidade, a gente tem um monte de outros problemas, não adianta querer mandar pra mim, pro meu, pra minha casa aqui, por mais que a gente tenha um certo conforto, uma mesa, uma cadeira e um monte de coisa que eu não vou ter onde colocar, vou jogar na varanda lá, arrastar a mesa, fazer uns, sabe, é complicado. Então, existem restrições físicas, é, pra começar, né? Mas tudo bem, eu sei que o foco da nossa conversa não é sobre isso, isso é algo que a gente precisa pensar. E depois, né? Vamos supor que mesmo assim a pessoa entregou lá um monte de coisa pra, pra, pro funcionário. É, e qual o computador que vai usar? O computador tá no kit Covid ou não? Você vai imaginar que a pessoa vai usar o computador dela mesmo, o computador pessoal dela, é, os nossos, mesmo dentro da RCV, a gente trabalha, é, tá, tá trabalhando sem, agora não é 100%, o, o, o dono da empresa e uma pessoa do administrativo lá do financeiro tá trabalhando lá no escritório, o resto, a equipe de suporte técnico, de projeto, tá todo mundo em home office. E como a gente tava falando, né, sobre a, a expectativa, sobre o resultado aí, já teve cliente falando que os, os atendimentos ficaram melhores agora do que era antes. Então, ficou mais rápido, é, mesmo sabendo que a gente tá longe, a gente tem interação funcionando 100%, então, funciona. Mas no começo, a gente não tinha notebook pra todo mundo, então tá todo mundo trabalhando com o computador pessoal, agora a gente tá repondo, e a nossa realidade é a realidade de muitas empresas. Vai pra casa, ou melhor, fica em casa, é, usa o seu computador, vou te dar aqui um acesso assim, assado, esse acesso é o sistema de, o Service Desk já tá na nuvem, então tudo bem, usa o Service Desk na nuvem, é, tem, tem uma série de coisas lá, e a gente tinha um sistema de ponto, já usava um sistema de ponto online pros técnicos lá, então eles continuam usando o sistema de ponto online, é, enfim, a gente deu uma otimizada no nosso trabalho, é, e a realidade de todo mundo é essa, assim, usa o seu computador, mas e agora, aí a gente pensa, como a gente garantir segurança pra quem tá usando o computador pessoal em casa? você pode colocar um antivírus na máquina do funcionário, você pode impor alguns bloqueios na máquina do funcionário, a máquina pessoal dele, tem uma série de restrições aí, legais até, que você não pode invadir a privacidade, ou quebrar a privacidade da pessoa, ela tá no computador dela, dentro da casa dela, que ela tem direito de ter o aplicativo que ela quiser, assistir o site, o vídeo que ela quiser, ver o, se quiser ver pornografia, ela pode ver ela tá na casa dela, usando o computador dela, você não pode impedir isso, impor restrição à vida pessoal dela, né, porque mesmo que diga assim, não, durante o expediente você não pode, depois do expediente ele vai ver, tá, ah, mas e se eu quiser, a outra pessoa precisar usar o meu computador, eu paro de trabalhar, então tem um monte de coisa sobre o buy all day aí, né, que a gente precisa considerar. Você acabou de falar várias, várias justificativas, por que essa história de usar o computador pessoal pra acessar a infra da empresa não é uma boa ideia, né, então com certeza as empresas tinham que disponibilizar máquinas devidamente protegidas com sistema de gerenciamento de endpoint, por que se não, dá problema. Ainda, se fosse tratar de dispositivo móvel, é possível, né, você criar políticas de MDM separada ali pra aplicativo separado, por que ele roda os sistemas operacionais móveis, ele possibilita fechar somente aquele aplicativo. Já no caso de máquinas, não dá, né, cara, que nem você falou, se o cara quiser ali no meio do, no meio da tarde assistir pornografia, ele vai tá acessando e depois você tem que acessar o VPN da empresa, e aí complica as coisas, entendeu, a gente sabe. É, na hora do almoço, né, chegou a hora do almoço dele, ah, tem uma hora de almoço aí, vou parar, vou assistir meu Netflix ou fazer outras coisas, vou baixar, aproveitar pra baixar uns videozinhos no torrent, né. É, vamos usar o torrent como exemplo, que eu acho que é melhor. Quando o cara vai de Netflix, tá bom, ruim quando o cara vai de Netflix, aí complica, complica, né. E o cara tem que lembrar de desligar a VPN, né, porque o que nem sempre acontece. E mesmo que o cara desligue a VPN, né, a partir do momento que ele conseguiu de alguma forma colocar algum tipo de ameaça dentro do computador dele, tá, tô fora da VPN, aí não tenho um monte de ferramenta de segurança que a VPN lá me oferece. Legal, tá bom, mas eu tô conectado na internet, tô usando o meu DNS do meu link daqui de casa, tô na internet, tô baixando tudo quanto é tipo de lixo no meu computador, aí conectei na VPN. Bom, aquele monte de segurança toda que tinha lá, caiu pro chão, né, porque eu corro risco de derrubar a minha empresa, porque a minha máquina virou um atacante em potencial, né. Sim. Deixa eu contar o vazamento de dados, porra, você tá trabalhando e às vezes você precisa jogar um arquivo de cá pra lá, de lá pra cá, e aí isso fica na tua máquina, e agora a gente tem a LGPD chegando, já chegou, né, então a gente tem essas outras questões também, além de segurança de... é lei, né, gente, a gente tem que tomar um cuidado a mais com esse tipo de coisa, e a gente sabe, querendo ou não, a outra a gente baixa um arquivo que fica na máquina, mesmo que esse cara, às vezes, não conecte na VPN, mas esse arquivo tá salvo ali, que pode ser vazado em informações, né, e são coisas que realmente acontecem e que o ideal no mundo legal seria a empresa fornecer as máquinas pra ter o mínimo de proteção possível, né. Então, cara, a gente tá falando de uma liberdade que é natural ao cidadão, bom, é meu computador, eu resolvo as coisas, né, não é mais a TI quem resolve, é o cara que resolve, né. Ontem eu recebi um áudio, que eu até mandei pro Gomes, um áudio maravilhoso, de um primo da minha esposa, dizendo o seguinte, ele tá de home office, né, aí ele pegou o note dele, que ele tá usando pro trabalho da empresa, e ele falou, pô, tô precisando ler esse arquivo aqui, eu não tenho um software pra ele, então eu vou baixar o software, né, ele foi, procurou na internet, provavelmente num site muito tranquilão, e baixou o software lá e tal. Repentinamente, todos os arquivos da máquina dele começaram a ser alterados por uma extensão YTBN, entendeu? E ele falou, caraca, o que que é isso, não conseguiu abrir mais nada, tudo, tudo convertido. Aí ele foi checar o que que era, tinha o único arquivo que abria, era um arquivo texto, informando que agora ele tinha que pagar 580 dólares pra eles liberarem pra ele os arquivos dele. Aí ele mandou esse áudio, conta na história, eu falei, não, mas tá tranquilo, tem um backup, né, ele, então, o backup tava espetado na máquina. Ai, 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 olha, é, e se ele tá na VPN, ele aumenta o dano pro servidor. A chance de propagar é lateralmente, com certeza. Se ele não tiver uma boa solução de VPN, o QuantityMower, que vai identificar o tipo de tráfego lá e bloquear isso em tempo, o servidor vai pro espaço junto, né? Então, mas olha só, estamos falando de um cara que estava Teoricamente, um cara que estava tentando Trabalhar, ele foi Buscar a solução para resolver uma coisa Dia a dia do trabalho, que ele não buscou A TI para resolver, ele meteu A mão de todo o meu computador, eu resolvo E de repente o cara botou em risco Toda a empresa, num clique só É, então você vê como não é Uma exclusividade de quem está trabalhando Com computador pessoal, e a gente acredita Que é o computador da empresa, ele tem Algumas ferramentas de proteção lá Ele tem antivírus, ele tem algumas coisinhas Mesmo assim, não é Nunca é 100% seguro que você vai Proteger o ambiente E aí você imagina, a gente está falando de VPN Então o cara tem essas Dificuldades, aí ele tem um comprometimento Do computador dele, pessoal Ou corporativo Então vamos Imaginar que a empresa conseguiu Ter estrutura Para comprar notebook Para todos os funcionários que estão em casa Mandou para a casa deles Estou com todas as soluções de segurança E ainda acontece uma coisa dessa Aí o dono da empresa fala assim Pô, mas aí eu tenho que colocar VPN para o pessoal trabalhar No meu servidor Aqui, quer saber? Vou mandar tudo para a nuvem Porque é mais seguro Aí cai numa armadilha Daquelas, né? Porque a nuvem é segura Até a segunda página, né? É assim Eu acredito que a nuvem é segura Mas desde que sejam aplicadas As soluções Que oferecem essa segurança, né? Simplesmente colocar Todos os arquivos da empresa Num Dropbox E abrir um compartilhamento lá Qualquer um com o link Consegue acessar, né? Pronto Ou no OneDrive, né? Qualquer um com o link Consegue acessar, editar e tudo Meu amigo, isso aí Ficou pior assim Do que você ter Deixar o funcionário acessando o VPN Porque quando você está com o VPN Corre o risco da pessoa Ter o computador dela infectado E infectar a rede Quando você coloca na nuvem Onde você tem credencial Aberta para o mundo inteiro A possibilidade de um hacker Quebrar a senha De qualquer colaborador Se não tiver, lógico Os recursos de segurança Aí a gente fala de Ter uma frase segura Não uma senha simplesmente, né? Mas uma frase segura Você ter uma autenticação De repente integrada com a D Onde você consegue aplicar Algumas políticas de senha Ou mesmo Duplo fator de autenticação Duplo fator de autenticação É básico Básico para qualquer solução Em nuvem hoje em dia Você tem que ter Duplo fator de autenticação Então se você não impõe O mínimo de segurança Você está abrindo o ambiente todo De qualquer jeito Então os riscos também acontecem Quando você trabalha ainda E aí é algo que eu acho que Eu abro uma brecha Para vocês explicarem para a gente Até um caso recente De um cliente nosso Que está com todo mundo Trabalhando em casa E a gente apertando a segurança Apertando a segurança Colocando restrições lá E tal Vamos aumentar o tamanho da senha Vamos colocar complexidade Beleza Todo mundo trabalhando em casa E agora a senha expirou Como é que a gente faz? Aí o cara falou assim Não, você tem que acionar o suporte O suporte conecta na sua máquina Da sua máquina conecta no servidor Troca a senha na hora Imagina a loucura Que estava na cabeça Da equipe técnica Do cliente lá Aí você usa o ADC Self Service Que é uma solução Que a gente tem Para ajudar A solução Ela nasceu Com a ideia Para usuários locais Fazer reset Desbloqueio de conta Mas com essas tendências De mudança de home office Ela também faz Para esses devices Fora da rede Ela tem uma VPN Que ela conecta no client Dela Que faz acontecer Mas ela também É uma outra coisa Fenomenal Que ela dá Multi Multi-fator de autenticação Para o Windows também Então com ela Além de você conseguir Resetar e desbloquear A conta do usuário Resetar a senha De maneira muito fácil E aí a gente entra Em padrões de segurança De perguntas e respostas secretas Duplo fator de verificação De usuário Duplo authenticator Microsoft authenticator Mais uma dezena Que a ferramenta tem SME SME A ferramenta te dá Muita possibilidade Você ainda consegue Fazer múltiplo Fator de autenticação No Windows Então além disso A ferramenta ainda te dá Essas mesmas possibilidades Que você tem De validação De se o cara É ele mesmo Para resetar uma senha Você consegue fazer isso Para o cara Logar na máquina dele Então Que é o básico Aí sim você consegue Proteger aquele endpoint De somente o cara mesmo Somente o usuário ali Que tem essas informações Conseguem fazer o acesso Não é nem só questão De proteção também De produtividade Você imagina Nós temos um caso De um cliente nosso Que são 9 mil estações Eles comparam 9 mil licenças Da DC Observe Imagina esses 9 mil pessoas Lá espalhadas Em diversos cantos Estão todo mundo Em home office ainda Diversos cantos do país E tendo problema com senha Cara Se você não facilitar Ali para o usuário A produtividade Vai lá embaixo Então Na hora que Se pensa Muita gente Ali na hora Da TI Na hora que pensou Nas ferramentas Para home office O que eles pensaram Tem que fechar VPN Tem que ter ferramenta Para videoconferência E tem que ter Alguns acessos ali Bem escalonados No AD Beleza Fizeram isso aí Mas aí esqueceram Que a realidade mudou Não é tão mais simples Agora Você abrir um chamado Ou você está fora da rede Você não consegue Às vezes pegar um ramal Abrir um chamado Do telefone Fazer uma call Então Soluções como A DC Observe São fundamentais Soluções como Por exemplo Que o Desktop Central Oferece Onde oferece O catálogo De software Já Pré-definidos Para o cara instalar Sem a necessidade De ele ir lá Solicitar Para uma instalação De um AutoCAD Ou de uma solução Específica Ele poder simplesmente Clicar E alguém lá Ter um workflow Ou não Para aprovar Aquela licença E aplicar São fundamentais Para realidades De home office A gente tem que tentar Automatizar ao máximo Para conseguir atender E para não ficar Somente aquela coisa Assim Realmente nas coxas Fazer só o que der Fazer o máximo O melhor possível Às vezes não é o suficiente Já também é um ano Já passou o tempo De fazer o que é possível Exato Não tem mais desculpa Não é mais algo emergencial Lá atrás era algo Não, tem que ser assim Vamos virar Virar a chave Todo mundo contou A gente mesmo A gente fez podcast Sobre como virar a chave Em 30 dias Em 7 dias Em 24 horas Algumas empresas Viraram a chave E aí vem Inclusive Essas questões de máquina Hoje os fornecedores Já estabilizaram As entregas de máquina E assim Querendo ou não Imagina você estar Um ano lá A maioria das empresas Já não usavam mais Desktops Para condições de trabalho Usavam notebooks Esses notebooks Estão lá parados Vai falar Faz uma maneira Uma logística Reverse Mantes Para o colaborador Porque é melhor Ele estar trabalhando Com ele lá Do que ele ficar parado Lá pegando poeira A gente precisa imaginar Também Ainda falando sobre Essa mudança De mentalidade Que além Da pessoa Da pessoa tem que se acostumar A trabalhar em casa Ela tem que se acostumar A não ter mais O técnico dela Porque quando você está Trabalhando dentro da empresa Você liga No suporte O cara até Existe a cultura Do atendimento remoto Mas a gente Na prática Vê que os colaboradores Fala assim Ah não Vem aqui Vem ver O meu computador Então É como se tivesse O seu técnico De estimação Não Eu quero que venha Ainda fala assim Quero que venha o fulano Que é o meu menino Que já conhece Tudo que eu faço aqui Como é que você vai mandar Às vezes também O cara pega o notebook dele E vai direto Naquele técnico dele Que é o amigo dele Aquele que é do happy hour Da sexta-feira Já leva o cara O que é isso aqui Resolve isso aí Que eu preciso pôr um pedido Ou preciso fechar uma venda Sempre tem O cara sempre tem um atalho Ali dentro da empresa O cara que está lá há muito tempo Ele já conhece O caminho das pedras Para desviar do sistema Entendeu? É exatamente A maior luta De equipe técnica Quando tem um parque grande É Colocar os limites Até quando O cara pode chegar Com o notebook Embaixo do braço E falar assim Dá uma olhada para mim Não tem camada Não tem nada Como está hoje O cara não vai pegar O computador Embaixo do braço E ir até a casa do técnico Ou o técnico Pedir que o técnico Vá até a casa dele Para resolver Assim Na verdade Tem gente que pede Deve ter Deve ter Cara Deve ser um barato Tocou a campainha É o técnico O cara veio aqui Para instalar para mim Aqui a solução Está tudo parado Imagina Imagina A loucura Que ficou a vida Desse pessoal do suporte Pelo amor de Deus Bom E aí a gente tem que pensar Nessa Que também Muita gente A gente falou aí Do Dropbox Do OneDrive Do Google Drive Que são Assim Não estou Criticando nenhuma Das ferramentas Todas elas são sensacionais A gente só tem que tomar cuidado Com como a gente vai Gerenciar isso Tem que ser bem implantado No caso Por exemplo No caso do Dropbox Por exemplo É uma solução Que a gente conhece bastante Até porque a gente Trabalha com ela Na outra brand Da nossa empresa O Dropbox Empresa Bem implantado Para empresas médias Média para pequeno É sensacional Para grandes também Só fica a um custo mais alto O problema é Que tem que ser bem implantado Não pode ser Uma licença Para todo mundo dividir Tem que ser individual Ou seja Vai custar Cada colaborador seu Vai ter que ter uma licença E você vai ter que fazer Uma árvore ali De hierarquia De permissão Do mesmo jeito Que você constrói Uma árvore ali no AD Entendeu E às vezes Isso não é feito E quanto não é feito Fica aquela pasta Todo mundo podendo acessar E fica complicada a gestão Mas se for feito Bem implantado É uma solução excelente Para essas empresas aí A gente até sugere Para empresas pequenas Que às vezes Pô Vamos para a nuvem Só ir para a nuvem Também Se alugar um servidor Na Amazon Na Jornal da Vida Não resolve nada Porque ser responsável Para a segurança Daquela máquina A única diferença É que se pegar fogo Que o escritório Está lá Se for lá Roubaram o seu escritório Está lá Essa é a diferença Mas a segurança É sua A gente até falou isso Nas diferentes versões De cloud Então no caso Dropbox A vantagem Pô Pelo menos você está Livre de answers Você não vai ter esse problema Mas e aí A segurança De quem vai compartilhar Com o que Você tem que construir Você tem que dar limite Se você não fizer isso É bobagem Isso é básico De segurança Quando a gente fala De qualquer norma De segurança Começando pela ISO Indo para SAS Para ISA E qualquer coisa Que você pensar em segurança É acesso individual Cada um tem o seu login A sua senha A sua permissão Ele autentica E faz o que está Determinado para ele Então é a mesma coisa Na nuvem Você tem Ah o Dropbox Não é um para todo mundo Cada um tem que ser Tem que ter o seu acesso Individual Intransferível E ponto final É assim que tem que ser E aí eu ia falar Sobre o acesso remoto Outra Grande confusão Aí A pessoa fala assim A equipe do suporte Instalou o TeamViewer Para todo mundo E saiu usando TeamViewer é um dos casos TeamViewer N10 QM Admin Qualquer uma dessas soluções De acesso remoto Que você Baixar na internet Não baixa aqui Que é um Um site super Essa faz tempo Vem cara Ou baixa O By Do Com O módulo de acesso remoto Lá E pronto Está todo mundo Protegido Segundo Já está instalado na máquina De pelo menos Uns 50 pessoas Só de ter falado A palavra mágica Olha Olha o perigo Disso Olha o perigo Disso Então A gente precisa pensar Nisso também A vida do suporte Também Também Foi Mudada Drasticamente Com essa Com essa pandemia Acho que Em todas as formas Com certeza Aí a questão Da governança Que a gente até falou No episódio Foi o episódio 51 No episódio Boa ideia A gente falou bastante Sobre governança Aí a importância Da governança Está muito bem aplicada E de estar Atenta às mudanças Que não era algo Mais provisório Que às vezes Muita gente lá atrás Põe Não vamos precisar Fazer uma política nova Não Porque logo volta Logo volta E nunca chegou logo Então assim Tem que ter uma política De governança Adaptável Para essa nova realidade E aí eu acho Que já inclui Realmente Esse kit Home office É importante Ter as máquinas Estabelecidas É importante Ter o VPN Bem montada Segura Não é VPN De qualquer jeito Não Se você olhar No Google Quantos milhões De buscas De como montaram O VPN Teve de março Do ano passado Para cá É loucura Então você imagina Que zona Que estava Nesse negócio Entendeu Todo mundo Googando Como montaram O VPN A gente tem que pensar Num kit Segurança Home office Não é só mandar A cadeira No computador A gente tem que pensar Por trás O que vai E garantir Aquele cara Aquele endpoint Vai estar seguro Isso é muito importante Isso é a realidade Igual o Kleber falou Cara Se eu não dá uma cadeira Para mim Uma mesa Eu não sei nem onde colocar Eu tenho um quintal No caso do Kleber Manda ali Uma cadeira de bar E uma caixa de cerveja O kit happy hour Seria mais bem-vindo Aquela cadeira amarela Aquela mesa amarela E uma caixa de cerveja Já dá o kit happy hour Porque ele tem um quintal A gente já sabe disso Entendeu No caso Não teria espaço Para colocar a mesa E etc Na quinta série A próxima pergunta É para o nosso aluno João Fernandes Joãozinho Como é conhecida popularmente A fruta chamada Ananás Abaixa aqui Professora Escuta aqui Joãozinho Você acha que essa piada Vai te levar a algum lugar Na vida, menino? Anos depois Vamos conversar agora Com o empresário João Fernandes Conta pra gente João Como surgiu a ideia Para esse site Que já te rendeu Milhões de reais O Baixa Aqui Então Mas é É preocupações Que o RH Tem que começar E com certeza Eu tenho certeza Eu conheço muitos profissionais de RH Que são muito bem qualificados Eles estão tendo Esse tipo de conversa Com os seus colaboradores Para entender Como é que está Como é que está Essa realidade Não é só ali também A parte física É a parte psicológica Imagina você está ali um ano Muita gente ali um ano Sem sair de casa Sem ver os colegas E a rotina nossa A rotina de Nós trabalhadores Cara Segunda a sexta No mínimo Está ali interagindo Isso aí afetou muita gente Eu tenho certeza Que não tem ninguém bem Né cara Aquela história Você está bem não Para Não tem ninguém bem Na atual situação Está todo mundo Sofrendo de uma forma Outros mais Outros menos Então a gente tem que Ter bastante empatia Nesse momento E a gestão Precisa também Ter essa empatia E saber que Às vezes A maneira de lidar Com aquele colaborador E de cobrar Aquele colaborador Tem que ser diferente Às vezes Os prazos Um pouco mais esticados Até a pessoa Se adaptar E a maneira Avaliar o entregável E não a hora Que o cara Estava ali online Ou não Largar aquela conversa Porque tem gente Fazendo reunião Todo dia Às oito da manhã Todo dia Só para saber Se o colaborador Está acordado ou não Eu conheço Muita empresa Que faz isso Entendeu Eu acho um absurdo Eu acho um absurdo Imagina Tô de oito horas Tem reunião aqui Para É bobagem Você vai fazer Aguardar oito horas Mesmo Tá na cara Que é para fiscalizar Mas um monte De gestor De gerente Não Todo dia A daily A nossa daily Oito horas Para saber Para saber Não é assim Não é essa A maneira certa De lidar Tem maneiras Mais produtivas E exige Muito confiança Você não confia No seu colaborador Porque você contratou ele É um bom início De conversa Na verdade Está todo mundo Habituado Com o conceito De chefe Hierarquia tradicional De preferência Escravocrata Mas o lance É que existe Uma dificuldade Muito grande De se entender O que é liderança E hoje Quem tem um perfil De gestão Focado Com ênfase Em liderança Está tendo Muita Facilidade Muita vantagem Nesse novo ambiente Que quando você Lidera Uma equipe Essa equipe Tem o mesmo alvo Que você Eles querem chegar No mesmo lugar Então eles mesmos Já começam A levantar soluções Eles mesmos Já começam A te ajudar A desenhar O novo caminho A nova estrutura A criar novos mecanismos E ir em frente Porque você está liderando O que é liderar? Você está apontando um caminho Está todo mundo indo junto Por ali Você não está Mandando Você não está ali No chicote Empurrando Porque quando você Empurra a tua equipe Na chicotada Tu está ferrado Tu vai dar a chicotada A distância como? Cadê aquela Cadê aquela cara feia? Você vai ter que fazer A chamada de vídeo Só para dar aquela Olhada no cara E aí a gente já olha Assim Se você trabalha Numa empresa E quando sua senha Dá problema Você ainda precisa Ligar Fazer Mandar um whatsapp Tem algo errado Já começa por aí Vou sugerir aí A solução Que os meninos Falaram Vou ligar lá Para o Gomes Vou mandar E-mail aqui Para o meu TI Falar Por que você não Dá uma testada Nessa solução Vamos ver como é Acho que vai aumentar A produtividade E aumenta Num nível Absurdo Entendeu? E aumenta Dos dois lados Tanto do lado Da TI Quanto do lado Do profissional É Porque o cara Não vai ficar ali Esperando E às vezes Realmente o cara Precisa mandar Alguma coisa De imediato E ficar dependendo Da TI Desbloquear A senha dele E é normal Após um feriado Igual São Paulo teve Um mega feriado Agora De sei lá Quantos dias Mas em outra cidade É um feriado normal Você sabe As políticas de senhas Se estiverem implantadas De forma correta São complexas Então tem que ser complexas Quanto mais complexas Mais tempo Levaria para quebrar Essa possível senha Se tem uma política Bem implantada De segurança de senha A pessoa Tende a esquecer Não é simples Então Aí acontecem Os lockouts Esquecer senhas E precisa ter A solução de gestão A mesma coisa O pessoal da TI Se você por acaso Não tem a seleção Centralizada Para a gestão Dessas máquinas E você ficar dependendo Só de TeamViewer Por exemplo Ah não Tem TeamViewer Ah pô E aí Ah o cara Abriu chamar Eu vou ter que ser Um TeamViewer Cara não dá Você tem que ter Algo automatizado Você tem que ter algo Onde você seja Proativo Você ficar instalando Soluções aqui Várias soluções A galera Aquela coxa de retalho Você não vai conseguir Ter uma boa gestão Fato Você vai ter problema Falando sobre senha Eu queria dar uma Uma sugestão Não sei se vocês vão pedir A sugestão no final Eu vou adiantar ela A dica Vai lá Já fala agora Vamos para a dica Vai de Dica do Kleber Dica do Kleber Eu costumo falar De frase segura Não de senha segura Quando a gente fala De senha complexa E pegando o gancho Nessa coisa de que Todo mundo esquece a senha Você coloca uma senha Com complexidade Muito difícil Batata Que você vai esquecer Ainda mais que ela Cada três meses Tem que trocar a senha Tem outra senha difícil Então vai esquecer Mesmo Então além de você ter Uma ferramenta Que ajude Nesses casos Porque sempre pode acontecer A minha sugestão É que Pensa numa frase Que você vai lembrar Por exemplo Eu amo minha mãe E mistura Os caracteres Então coloca com E maiúsculo O último E Troca por Por três Mãe Coloca um arroba No lugar do A Faz uma Criptografia Igual a gente fazia Na escola Quando a gente Colava na carteira Que trocava o A Por quatro Aquela coisa assim Faz isso na sua senha Pega uma senha Muito grande O meu cachorro Chama Lola Minha cachorra Chama Lola E troca os caracteres Porque você vai lembrar Que é algo Que é familiar Seu Individual Seu E que você Só precisa lembrar É quais os caracteres Que você trocou É igual P.O. por exemplo Fica um P.O. zero Aí vai O jogo vai ser P.O. 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 É exato Eu quero P.O. Quais foram os P.O.s Que você trocou O P.O. zero P.O. P.O. zero Exato Então Aí foi mais ou menos assim Tem uma outra parada Que nós vivemos Num país extremamente perigoso Porque eu vou te falar Uma coisa No Brasil A vagabundagem também Está de home office Sempre esteve Vamos colocar Mas aumentou Aumentou Existe agora Uma popularização Ainda maior Aumentou o desemprego Aumentou o desemprego Que a galera Abalha alternativa Se a empresa Não te dá O kit covid Você vai Na internet Baixa o kit hacker Né? É É Certeza Que as pesquisas Não olhei Não consultei Mas certeza Como se tornaram Hacker Deve ter aumentado Bastante E está desse jeito Cara Assim De toda a América Latina Todo mundo está ali Na faixa De 50 mil Ataques Por RDP Brasil está na casa De 2 milhões Entendeu? Quando subiu assim De forma Absurda Isso registrados Né? Então Você vê que A coisa está feia Não só A clássica Engenharia social Dos golpes Ali Do Brasil Eu não estou falando Da quantidade absurda De gente tentando Fazer 6 em 7 Nessa pandemia Não E os traders O que tem de trader Meu amigo? É live traders Né? O pessoal não está Conseguindo Não tem dinheiro Para 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 Sobreviver Vamos investir Né? Está Como se tornaram Milionário De crédito Fechou a porta Do comércio dela Mas vai conseguir Fazer 6 milhões Aí Tá bom É 6 milhões 6 dígitos Né? Não é assim Que funciona não E é interessante Que você falou Do RDP Anderson A primeira Solução Para muitas Empresas Foi abrir O terminal Do servidor Abrir Terminal De estação Abrir O terminal Usar o RDP Como solução Mágica Para Acesso Remoto E Foi Caíram Numa armadilha Daquelas Com estaca No fundo Ainda A principal Porta De entrada De ransom É o RDP É altamente Vulnerável Tem muita gente Com Windows 2008 Rodando Eu já vi A gente Já Ganhou Alguns contratos Aí Onde o cliente Tinha 2003 Nossa A vontade Que deu Foi chegar lá E falar Desliga 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 Agora Porque E mesmo 2008 Tem vulnerabilidades De RDP De protocolo De SMB Que é o de Compartilhamento De arquivos E que se a gente For pesquisar Aí As Os Databases De vulnerabilidade Ou Syscontrols Todas essas bases De dados De vulnerabilidade Quando você Começa A olhar O 2008 O RDP O SMB1 Esse tipo de coisa Dá realmente vontade De chegar Desligando o servidor E falar assim Chega É melhor a gente Não ter Do que manter Desse jeito E nós tivemos casos De clientes Desesperados Que chegaram Com dois ataques De ransom Seguidos Teve um Voltou Teve outro Aí perdeu o backup Porque estava no HD externo Igual o teu Teu parêntico Anderson É assim Aí a gente tem que Convencer a pessoa De que Olha Infelizmente Você teve um baita Prejuízo Porque você perdeu Todos os seus arquivos Ficou uma semana Sem trabalhar Mas você vai ter que investir Você vai ter que trocar Teu servidor Teu sistema operacional Para um mais seguro Ter ferramentas De proteção De segurança De acesso remoto Eficiente Tanto no servidor Quanto nas estações De trabalho Para tua equipe de suporte Poder No caso Como ele estava Fechando o contrato Com a gente Para nossa equipe De suporte Poder trabalhar direito No seu ambiente Com segurança também Enfim É triste A pessoa A empresa está fechada Com faturamento Reduzido Acabou de sofrer Um ataque Mas ela tem que Se preparar Para conseguir Sobreviver Porque só colocar Tudo no ar de novo Repetir o erro Não vai dar certo Vai ser Um tombo Atrás do outro É igual Você quebrou O tornozelo Vai continuar Correndo Não Você vai Cair Vai quebrar A cara ainda Então Tem que tomar Muito cuidado É triste De saber disso Mas por outro lado É claro Acho que isso É resultado De uma cultura De Não Nunca pensar Em segurança A gente vê isso Em todos os casos As empresas Eu falei da nuvem Joga na nuvem Que está tudo bem Não está tudo bem Sobe o servidor Que está tudo bem Não está tudo bem Coloca lá Eu tenho um cliente Se ela me ouvir Ela vai depois me ligar Dando bronca Tem um cliente Que não tem antivírus Nas estações de trabalho Porque ela tem Um tal de Chama De O que faz O de Quando você reinicia O computador Ele volta A imagem Que está configurada Congelada lá Não Não preciso de antivírus No computador Porque se ele pegar Vírus Eu reinicio E ele volta Na versão Congelada Na imagem Que está congelada Assim Não preciso falar Que a gente tem Acho que Seis Sete anos De contrato Com esse cliente E toda reunião Eu falo Para colocar o antivírus E ela vem Com a mesma desculpa História Ou argumento Sei lá O que a gente pode falar Para não ficar Tudo grosseiro E Eu falo assim Tudo bem Mas se você pegar Um antivírus Às oito da manhã A pessoa ligou O computador Foi tomar café Pegou o vírus E já estragou O seu servidor Não adianta você Voltar a imagem Do computador Porque o servidor Já era E se o vírus Criptografar A sua imagem Aí você não volta A imagem Ela vai ficar Congelada Criptografada Bonitinha Ali do mesmo jeito Pois é Aí ela vai voltar Vai continuar Lungente Então não dá Para Não sei se isso É exclusividade Do brasileiro Acho que não Mas Existe uma Falta noção De Falta de noção De segurança Então ninguém Pensa Eu vou além Viu Às vezes Existe um Consciente coletivo Ingênuo De achar Que tem um jeitinho Depois Entendeu Tipo assim Aconteceu Vou chamar o cara Que ele dá um jeito Que assim Quando você lida Com aquilo Que você não sabe O que é E o cara Vai resolver Começa a surgir A ilusão De que dá Para resolver tudo E não é tudo Que dá para resolver Entendeu Igual O meu primo lá Ele perguntou Agora que está tudo Criptografado O que eu faço Eu falei Agora você baixa aqui Que eu vou te explicar Ou você paga O resgate E arrisca Saber Se o cara Vai Te realmente Recuperar os arquivos Porque A probabilidade é grande Não É O cara pode Pedir o resgate Mas não tem nada Dos seus dados lá Igual Você pode pagar O resgate E nunca ver A vítima de volta Ou o cara Pode até Descriptografar Para você Os seus arquivos Mas daqui um mês Se os seus arquivos Estão sendo vendidos Na Deep Web Pois é E tem Uma coisa boa Desses Mega vazamentos Que estão acontecendo Não sei se a gente pode É um ponto positivo De tudo isso Não é uma coisa boa Mas um ponto positivo De tudo isso É que está E isso é até Uma questão De legislação De LGPD GDPR Tudo isso Que é a obrigatoriedade Das empresas Exporem os vazamentos Eu costumo brincar Inclusive Que 2020 Não foi o ano Dos mega vazamentos 2020 Foi o ano Da comunicação Dos mega vazamentos Porque O vazamento Sempre existiu Com a vigência Da LGPD A tendência Foi que Algumas empresas Até se protegeram Um pouco mais Para tentar Evitar Esses vazamentos Algumas empresas Não muitas Porque eu trabalho A gente trabalha com isso Sabe que tem muita gente Esperando Começar as sanções Para começar a se mexer Que é um erro grave É um erro grave Vai esperar ser multado Para poder começar A se mexer É um erro gravíssimo 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 Mas se tem uma coisa Um ponto positivo É que Quem é responsável As grandes empresas Que são responsáveis Já estão tomando Algumas medidas E mesmo sofrendo vazamentos Elas têm Obrigação De revelar Que teve aqui Então é a tal Da publicização Do incidente Elas têm que Tornar público Que elas tiveram Vazamento de dados Isso tem sido bom Porque está levantando O sinal de alerta Na cabeça de muita gente Está vazando dado Está vazando dado Está vazando dado O Brasil está sendo atacado O Ministério Público Vai ser atacado O TJ vai ser atacado O Serasa foi atacado Todo mundo está sendo atacado Por que eu não vou ser também? Então talvez isso Ajude algumas empresas A terem consciência Sobre a segurança Sobre a falta de segurança Especificamente No ambiente dela E buscar Algumas ideias Para se adequar E liberar O budget Liberar budget Para os gestores De TI Pessoal Porque às vezes Falta a verba É isso E eu falei Numa live Esses dias Para o pessoal Da indústria O pessoal da indústria Você sabe como é que é Gasta milhões Num equipamento Lá Na ocasião Eu dei um exemplo De uma central de usinagem Que fabrica peças E tal Custa milhões Lá Software Mais equipamento Mais tudo aquilo lá Mas não gasta 50 mil Num software Para proteger As credenciais Dos usuários Então É preciso ter A consciência De que TI Segurança da informação Tem que fazer parte Da estratégia Quanto a gente Tem de lucro Esse ano Que a gente vai Retornar Para a empresa Qual vai ser O budget De todas as áreas Não deixa A TI lá No final da lista Sobrou 5 mil Para comprar um notebook E pronto Põe lá na TI Então esses 5 mil Compra o notebook E acabou Tem que trazer A TI Tem que trazer A segurança Mais para cima E considerar isso Como estratégico Porque TI Virou negócio Dos bandidos Tem que fazer parte Do negócio De gente de bem Também É isso aí Então a gente pode Chamar esse podcast Aqui de um balanço Do que aconteceu Do ano passado Para cá De um ano De pandemia Um ano De home office Ou seja Ou pelo menos Híbrido E aí eu já Pergunto para ti Kleber Qual que Você acha Que muita coisa mudou Ou ainda tem Muito a melhorar Qual que é As suas Considerações Eu acho que Mudou alguma coisa Mas não acho Que foi muita coisa Que mudou não Viu Diogo Porque A gente Já vê Um movimento De muitas empresas De nem voltar Mais para o físico Para o presencial Muitas empresas Já falam assim Ah legal Está tudo funcionando Bem no home office Vamos manter assim Eu estou economizando Meus funcionários Estão mais descansados E tal Então mudou um pouco Essa mentalidade Tem gente Tem empresas Que não veio a hora De isso acabar Para trazer todo mundo De volta para o escritório Então essa mudança Aconteceu Mas no quesito De segurança Ainda está bastante Amador A gente vê Muita gente Nos procurando Para fazer Adequação Fazer Melhorias No ambiente Mas você vê Gente que está Pouco se lixando E que mesmo Com as recomendações Que a gente faz Não dá Eu prefiro Eu prefiro manter O acesso Via TeamViewer A pessoa Deixa o computador Ligado o dia inteiro Dentro do escritório E trabalha em casa Com computador pessoal Conectado via TeamViewer E tem Por mais que a gente Faça recomendações Ainda tem uma resistência Sobre isso Então Tem muita coisa Para melhorar ainda Tem muita coisa Para melhorar Eu não sei Se isso tem a ver Com custo Ou se tem a ver Com cultura Mentalidade Mentalidade Talvez os dois Talvez os dois Acho que a gente Tem que colocar Na balança Algumas coisas Têm a ver com custo Porque algumas ferramentas Não cabem No bolso da empresa Porque ela tem Como eu falei Agora há pouco Tem outras prioridades Não quer investir em TI Quer investir em outras coisas Então eu falo assim Não TI Não Não vou gastar com TI Por causa disso Prefiro manter o gratuito Com todos os riscos Que vocês me disseram Que tem E às vezes sai muito mais caro Tem que desenhar a roda Tem que manter Uma solução gratuita rodando É realmente complicado Resolve correr o risco Eu Tenho uma Uma empresa Que falou assim Eu não me preocupo Com perder os meus dados Eu compartilho Meus dados Por aí Para lá e para cá Se perder Não tem problema Que pariu O que a gente faz Não é problema Não tem segredo industrial Não tem nada Então tudo bem Bom Então é o risco Que você quer correr Essa aí É forte Candidata A levar uma multa É Pois é Levar uma multa Perder tudo lá E ficar depois Uma semana inteira Para restaurar o backup Da Nub Essa é a grande Não vai estar preocupado Não Ficar um mês Não é só os dados vazados Tem o downtime Da empresa O tempo Pergunta para eles Quanto ele fatura em um mês Depois eles imaginam Um mês parado Então meu amigo Esse é o seu risco E Gomes Eu tenho que fazer A mesma pergunta Para você Cara Do ano passado Para cá Com a lista De soluções Que você tem Vista Procura Dos nossos clientes Às vendas Você tem vista Uma mudança De parâmetro Para soluções Gente de ponte Automação Como é que está Cara Do nosso lado Tem sido positivo Procura Para esse tipo De solução Aumentou Ainda vejo Muito projeto Rodando Que eu acho Que é um negócio Que é ruim Ah o cara Cota o ano Para talvez Comprar no próximo Gente já teve Casos de gente Que soluções Poderiam ter Impactado Em não ter Tido vazamento Grandes empresas Que cotaram com a gente Para um projeto Para o próximo ano Seguraram a verba Para comprar no próximo E teve um problema Nesse meio tempo A gente não pode Divulgar quem que é Mas aconteceu Então assim E o cara acabou Fazendo investimento Depois Ele sofreu Ele podia ter sido Proativo Não foi Sofreu E fez o investimento Logo depois Então já dizia minha mãe As informações são Ultra secretas Não pode de jeito nenhum É Não pode Já dizia minha mãe É melhor fazer Pelo amor Do que pela dor Então assim Seja proativo Não espere acontecer O problema Que você vai ter que gastar depois Preocupação com segurança Tem que existir Tem que liberar o bus Para a galera Para a galera Usar soluções Que vão ajudar A combater Esse tipo de coisa O cara sozinho De TI Infelizmente Ele não é capaz De fazer nada Se não tiver Ferramentas Para suportar ele ali Um cliente Um cliente falou Para mim assim Uma vez Eu queria ter A criatividade Que vocês De TI Tem para convencer Os meus clientes A comprarem as coisas Ele falou assim Ele queria fazer Uma coisa Meio maluca Lá na rede Colocar um switch Dentro do armário Umas coisas desse tipo E eu Não pode Não pode Não pode Vai dar ruim Isso daí Vai queimar o switch Está contra a norma Está não sei o que Usei todos os meus argumentos No final Ele virou para mim E falou isso Eu queria ter Essa criatividade Que vocês De TI tem Para convencer Meus clientes A fecharem Contrato comigo A vender As coisas Que eu tenho que vender Tá bom Vamos fazer Do jeito que você quer Esse ainda ouviu É Pelo menos Esse é insistente A gente fala Fala Não faz isso Não faz isso Não faz isso E muitas vezes O cliente volta Depois Com o rabinho No meio das pernas Eu estou assim Vamos fazer agora Porque deu ruim Um cliente nosso Muitos anos atrás Aconteceu isso A gente fez um projeto Perfeito Nem no break Ele tinha Então a gente fez Todo o projeto Do data center dele Ele falou assim Ah não Se eu perder tudo Eu prefiro Voltar tudo de novo Começar de novo Preciso fechar a empresa Eu começo tudo de novo Não tem problema Eu começo tudo de novo Fecha a empresa É assim vai Cada uma E aconteceu lá O mais inusitado Que não deixa de ser Um problema de segurança Ele tinha O rack dele Ficava no meio Do escritório Com servidores E tudo lá Aí ele falou assim A única coisa Que a gente falou Para ele fazer Que ele fez Foi Vou fazer um data center Aí ele chamou O pedreiro O pedreiro foi lá Fazer a parede De drywall Colocar o ar-condicionado O rack estava bem Na frente De onde ele ia Colocar a parede O que o pedreiro fez Pegou o rack Toque, toque, toque Toque, toque Chacoalhando para lá Não sei se vocês Conseguem entender O que é o toque, toque, toque Imagina Imagina que ele foi Levantando e mexendo Dando passinhos Com o rack Cheio de servidor dentro Caraca Quantos servidores Ligaram depois daquilo? Nenhum Cresceu todos os discos E o que ele teve que fazer? Tentar voltar tudo do zero Do jeito que ele falou Que era fácil E descobriu que não era Tão fácil assim Então depois daquilo Ele fechou Fechou o servidor Fechou o backup Terminou de fazer A obra do datacenter Aí ele fez tudo Que tinha que fazer Nesse exemplo aí Com o rabinho No meio das pernas Então um abraço Para o pedreiro Pois é Você volta na conta Do pedreiro Volta na conta Do pedreiro Um abraço para o pedreiro É um ótimo argumento E convencimento Você viu? O que eu estou querendo Dizer com isso? Que a gente não está A gente não tem Essa criatividade toda O que a gente faz É se basear Em fatos Em normas Principalmente Que TI É muito movida A norma Normas de segurança Normas de operação De tudo isso E no resultado Então a nossa ideia Não é só vender É só ganhar dinheiro Com isso A gente quer ganhar Eu quero ficar rico Também Não sei se vou ficar rico Com TI Mas eu quero ficar rico Acho que não Porque aí está difícil Está difícil Escolheu a área errada Meu amigo A gente vai continuar Sendo criativos Vamos aceitar Criativo Criativo A ideia é Oferecer sempre o melhor E as pessoas Acho que não tem Essa visão Acho que a gente É só vendedor E a gente está ali No dia a dia A gente sabe Quantas merdas Aconteceram No decorrer do tempo A gente está ali Vendo as coisas Acontecerem Cara Às vezes é até Simples de resolver O problema Não é um gasto Gigantesco É só Prioriza isso aqui Prioriza aquilo ali Que vai ser Vai ter um retorno rápido Mas o cara não Papinho de vendedor E aí depois que acontece Depois que acontece Vem com o rabinho Entre as pernas Acontece Mais do que eu queria É isso aí Gente Muitíssimo Obrigado Valeu demais Cleber Mr. Anderson Mais algumas palavras Sabe as palavras Não, não Nada Aliás Você é ouvinte Vem cá Baixa aqui Baixa aqui É isso aí galera Forte abraço Valeu Obrigado pessoal Mais uma vez Este podcast É um oferecimento AC Software Liderança em soluções Para gerenciamento De TI Contatos Podcast Podcast Arroba Podcafeti .com.br .com.br .com .com.br 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 .com.br